Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querido irmã, nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. As Sagradas Escrituras nos mostram quem é o Deus em que cremos, em quem apostamos e confiamos nossa vida. A primeira leitura retirada do livro Deuteronômio vai nos dizer que o nosso Deus é um Deus que vem até nós. Não apenas nos criou e nos abandonou, mas vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. E realiza maravilhas, prodígios, extraordinários para nos conduzir a uma experiência cada vez mais íntima com Ele de sermos o Seu povo por meio do cumprimento dos Seus mandamentos e assim sermos felizes. Não é que Deus precisa que nós o obedeçamos para que nós sejamos felizes. A grande questão é que os mandamentos e as leis de Deus nos ajudam ao caminho seguro e certo da liberdade para vivemos uma autêntica e verdadeira alegria. Ainda na primeira leitura, vale a pena recordar que o Senhor vai nos dizer, por meio do escritor, se jamais ouviu-se falar de um Deus que escolhe para si um povo e que por meio de provações, sinais e prodígios, por meio de combates, de mão forte e estendido e por meio de grandes terrores, tudo o que fez por amor a este povo. Esta é a realidade. O Deus do Antigo Testamento é um Deus zeloso e que nos deseja felizes no cumprimento dos Seus mandamentos, eu dizia, e que deseja estar conosco, nos concedendo longos dias na terra que Ele nos prometeu. Se aqui o povo de Deus estava destinado a um local geográfico, concreto, físico, real, nós sabemos que existe um outro pedaço de terra, uma outra terra, que é a vida eterna que o Senhor nos promete e ela é real. Também é a terra da promessa, a terra para a qual o Senhor nos direciona para sermos felizes. Aqui nós vimos no livro do Autoronome a importância de guardar as suas leis e mandamentos. No Evangelho o Senhor vai nos mostrar que também é necessário nós cumprirmos leis e mandamentos. Prestem bem atenção em Mateus, no capítulo 28. Ali no versículo 20, o Senhor vai nos dizer, ensinando-os a todos os povos a observar o que eu vos ordenei. Observar o que eu vos ordenei. E o Senhor nos envia, e a ordem é que batizemos as pessoas, todas as pessoas, todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que assim nós possamos realmente ampliar essa experiência maravilhosa, que pertencemos não mais à ideia de povo, como nós encontramos na primeira leitura. Mas aqui, a partir do Evangelho, fica claro a ideia de formarmos uma família, que pertence ao Pai, pertence ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor então nos ordena a batizar todos os povos, e nos promete estar conosco até o fim do mundo. Ora, a ideia de fim do mundo é a ideia do começo da vida eterna. Se o mundo tem um fim, porque é uma criação, é uma criatura de Deus, mas nós não fomos criados para um fim, mas para a eternidade. Há um princípio de vida dentro de nós que não morre. Uma vez concedido a vida por Deus, esta vida permanece. Querido irmão e irmã, então dizemos, Deus conquista um povo para si, chama um povo para si, protege, realiza milagres e prodígios para conduzir este povo à terra prometida, e o Senhor nos promete estar conosco até o final dos tempos, até o fim dos tempos. E a segunda leitura, retirada de Romanos no capítulo 8, 14 a 17, vai nos apresentar de modo ainda mais claro essa dimensão, não apenas de povo, mas também família. E dentro da família, uma proximidade muito grande com Deus. Aqui nós encontramos em Romanos a realidade de que nós somos filhos de Deus. Sim, a palavra filhos se repete quatro vezes neste pequeno trecho da segunda leitura, Romanos 14 a 17. Quatro vezes filhos, filhos de Deus, filhos adotivos, filhos de Deus. Somos filhos e completando somos também herdeiros. Ora, se nós somos filhos, significa e entendemos que existe um pai. Sim, um pai todo poderoso, um pai muito amoroso, que nos escolhe adotivos, quer dizer que escolhidos por Deus. E nós temos na realidade do pai, também a realidade do filho, que é Jesus Cristo. Assim nos diz São Paulo, direcionando a sua carta para os romanos. O Senhor vai nos dizer que nós somos co-herdeiros de Cristo. Sim, porque Cristo é o grande herdeiro do pai. Cristo, o filho de Deus Pai. E todos aqueles que abraçam e creem no Senhor, todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, possuem o espírito de filhos, filhos adotivos. E que também dizíamos, se na primeira leitura, é importante seguir as leis e os mandamentos. No Evangelho, nós lemos na Sagrada Escritura a importância de observar tudo o que Deus nos ordenou. Aqui na segunda leitura, mais uma vez, o princípio da obediência aparece deste compromisso, de um compromisso amadurecido, na liberdade com responsabilidade com Deus. Aqui nós vamos encontrar São Paulo nos dizendo que devemos nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus. É assim que o Espírito Santo nos permite realmente vivermos a semelhança de Jesus, que é a nossa grande imagem de filho e filha. O Senhor é o Filho perfeito a quem nós devemos nos espelhar. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. E é exatamente por meio do Espírito que cada vez mais adquirindo e observando o que o Senhor nos mandou, cumprindo as leis e os mandamentos, nos deixando conduzir pelo Espírito Santo, que mais e mais vamos nos tornando semelhantes ao Senhor. Jesus, nosso Salvador, deixando revelar-se cada vez mais o homem novo, a mulher nova que nós trazemos dentro de nós e que é revelado exatamente pelas nossas escolhas, pelo nosso estilo de vida, na medida em que nós não nos limitamos a uma experiência apenas nossa, da nossa família, no seio da Santíssima Trindade. Somos chamados, como nós ouvimos no Evangelho, a darmos testemunho com a nossa vida desta fé, viver, testemunhar a nossa fé, viver na fé de que realmente, sendo filhos de Deus, temos uma terra prometida. E esta terra prometida é a vida eterna. E anunciar a proposta desta felicidade em Deus num convívio comunitário que o Senhor faz a todos aqueles que são batizados em Seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Amém. 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 Amém.